Samara Filippo com as filhas, Alícia e Lara, foto Thaís Gallard, divulgação Samara Filippo comemorou o aniversário de 5 anos da sua Lara, na noite desta sexta-feira, 25, no Rio de Janeiro. A filha da atriz ganhou uma festa com a temática de detetive, recheada de doces e guloseimas, como doces de colher e belo bolo de dois andares, só amor, a todos os envolvidos meu muito obrigada, só amor, a todos os envolvidos meu muito obrigada, aos amigos queridos, obrigada pelos sorrisos dessa noite, principalmente por ver o sorriso dela. Ai, nós mães! Minha detetive foi dormir cansada e feliz, declarou Samara ao compartilhar os registros da celebração no Instagram, neste sábado, 26, Samara Filippo e a filha, Lara, foto, reprodução, Instagram, amiga de longa data da mãe da aniversariante, Caroline Figeiredo levou os filhos, Péu e Bruna, na comemoração. A atriz de São Gonçalo se deliciou com os doces da festa e na hora de ir embora levou até um pedaço do bolo de chocolate para casa. A minha família foi a última a chegar, mas também a última a ir embora, brincou ela bem-humorada na rede social. Samara também é mãe de Alicia, de 8 anos, as meninas são frutos do seu casamento com o jogador de basquete Leandro Barbosa, os dois estão separados desde 2013, por Rafael Godinho, leia mais, Samara Filippo faz reflexão sobre amor próprio, me aprecio Caroline Figueiredo provando doce, foto, reprodução, Instagram, Caroline Figueiredo levando o bolo para casa. Foto, reprodução, Instagram, aniversário de Lara, filha de Samara Filippo. Foto, reprodução, Instagram, aniversário de Lara, filha de Samara Filippo. Foto, reprodução, Instagram, aniversário de Lara, filha de Samara Filippo. Foto, reprodução, Instagram, aniversário de Lara, filha de Samara Filippo.